Olá, bom dia! Fernando Haddad anuncia chefe da Procuradoria da Fazenda. Segunda parcela do 13º deve ser paga até hoje. Decolagem autorizada. FAB inicia a operação dos caças Gripen comprados na Suécia. Terça-feira, 20 de dezembro, Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O futuro ministro da Fazenda afirmou que a sustentabilidade das contas públicas pode ser alcançada já no começo do ano que vem. Fernando Haddad anunciou dois novos membros da futura equipe econômica. Responsável, entre outras coisas, por cobrar a dívida ativa da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional será comandada a partir de janeiro por Annelise Lenzi. Existe um contencioso tributário, tanto administrativo no CARF quanto judicial nos tribunais, que é relevante para o orçamento da União. A gente trabalha isso sempre do ponto de vista da recuperação do crédito, de cobrar aquele que realmente deve e cobrar a dívida que é correta. O cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional será ocupado por Gustavo Caldas. Vamos compor um time que vai ter uma atuação mais firme junto aos tribunais para diminuir o risco fiscal das decisões judiciais. Neste domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios sociais devem ficar fora do teto de gastos do governo federal. Mesmo com a decisão, Fernando Haddad afirmou que continuam as negociações sobre esse ponto no Congresso Nacional por meio da PEC da transição. Não me parece que na Câmara tenha razões para ser muito mais difícil do que no Senado. São mais partidos representados, são um número maior de parlamentares, são 513 deputados, o quórum é elevado, tudo isso nós sabemos. Haddad ainda antecipou um trabalho a ser feito no começo do futuro governo. É absolutamente possível que no mês inaugural do próximo governo, nós já tenhamos um cenário de sustentabilidade das contas públicas. Nós vamos ter que tomar medidas profundas, algumas estruturais, como a reforma tributária. Uma oportunidade para colocar as contas em dia ou para comprar presentes de Natal. Opções para a segunda parcela do 13º salário, que deve ser depositada até hoje. Pagar contas, comprar presentes, fazer uma poupança. Seja qual for a destinação, o trabalhador conta com o 13º salário no fim do ano. Um presente para a família, para o Natal. Pagar conta, né? Tem Natal aí, tem presente para as crianças, essas coisas. Mas como é que não gasta? As coisas, né, que a gente precisa, né? Opa, opa para os filhos, para mim. O benefício é pago proporcional aos meses trabalhados no ano. Se a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias em um mês, já tem direito ao 13º. Instituída há 60 anos, a gratificação natalina tem outras regras. A primeira parte do 13º salário, correspondente a 50% do benefício, tem de ser paga até o dia 30 de novembro. Caso o trabalhador seja demitido no decorrer do ano, o pagamento do 13º deve ser feito no acerto de contas. Já quem é demitido por justa causa não tem direito à gratificação natalina. O empregado que tiver mais de 15 faltas não justificadas no mês, poderá ter descontado do 13º a fração de 1,12 avos relativa ao período. Também tem direito ao 13º servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A recomendação é usar o 13º com sabedoria. Tem uma dívida no cartão, é a oportunidade de parcelar com uma taxa menor, dando uma entrada, negociando um desconto, se possível. Quem vai usar o 13º nas compras de fim de ano, a dica é fazer uma lista de prioridades e determinar o valor que deseja utilizar em cada um dos itens. Para quem vai investir, pesquisar opções mais rentáveis e com o mesmo grau de segurança da poupança, é o caminho indicado. Outra sugestão para o recurso extra é antecipar parcelas de financiamentos. Usar esse dinheiro com o máximo de parcimônio possível e sabedoria, para você não desperdiçar essa oportunidade desse recurso, para começar o ano realmente com mais equilíbrio financeiro. Transportadores autônomos e motoristas de táxi que tiveram o benefício caminhoneiro ou taxista indeferido e não concordaram, tem até hoje para entrar com recurso no Ministério do Trabalho e Previdência. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, né? Os caminhoneiros e taxistas interessados em entrar com o recurso devem acessar o site do Ministério do Trabalho e Previdência, no portal gov.br, e lá preencher um formulário. As regras para contestar o indeferimento desses benefícios foram publicadas em duas portarias da pasta, no último dia 2 de dezembro, uma dessas portarias em conjunto com o Ministério da Infraestrutura. Segundo as normas, a manifestação deve ser feita no prazo de 10 dias corridos, a partir do pagamento, do recebimento da sexta e última parcela do auxílio de R$ 1.000,00, o que aconteceu no dia 10 de dezembro. Os recursos serão julgados em até 15 dias corridos e os profissionais serão comunicados diretamente pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Não serão aceitos recursos sobre critérios de inclusão, de benefício, ou regularização de documentos ou registros. Aí, nesses casos, o acerto deverá ser feito diretamente junto aos órgãos competentes. Eu volto com você, Mara. Obrigada por suas informações, Glauco. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de dezembro do Auxílio Brasil para quem tem o NIS, Número de Identificação Social, com final 7. Essa é a quinta parcela com valor mínimo de R$ 600,00. O auxílio gás também será pago hoje para as famílias cadastradas no Cade Único, com o mesmo número final do NIS. O Ministério da Agricultura reativou quase 13 mil licenças de pescadores profissionais que tinham sido suspensas em maio deste ano. O objetivo da suspensão dos registros era para verificar a veracidade das informações de cada pescador, evitar o pagamento indevido de benefícios e impedir prejuízos com possíveis registros irregulares. O governo entregou ontem a Ordem do Mérito Princesa Isabel. Criada por meio de decreto, a condecoração homenageou pessoas ligadas aos direitos humanos. Mais de 100 pessoas foram homenageadas nesta segunda-feira com a Ordem do Mérito Princesa Isabel, dentre elas, ministros de Estado, parlamentares, militares e representantes da sociedade civil. A condecoração foi criada este mês pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de decreto. E homenageia a Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, que proibia a escravidão no país. Ela era filha do imperador do Brasil, Dom Pedro II, e conhecida por sua atuação em prol dos mais vulneráveis e dos direitos humanos. Isso lá no século XIX. Muito lembrada pela assinatura da Lei Áurea, mas na sua época já era amada por sua atuação em prol dos mais vulneráveis, em prol dos direitos humanos. Presente na cerimônia, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, foi um dos homenageados e destacou a atuação da pasta na proteção e promoção dos direitos humanos. Um a cada quatro brasileiros hoje é beneficiário direto do Programa Auxílio Brasil. Em 2022, nove milhões de famílias inscritas no Cadastro Único foram inseridas. Nós zeramos a fila, chegando a que nenhuma família em situação de vulnerabilidade social na faixa da pobreza extrema ficasse de fora do programa de benefícios. E na segunda reportagem sobre a retrospectiva do ano, vamos mostrar algumas ações que foram priorizadas no setor da saúde. A reportagem é de Márcia Fernandes. A luta contra a pandemia de Covid-19 continuou em 2022, com diversas ações na saúde pública. O desafio foi a vacinação em massa em adultos e crianças. Mais de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas em todo o país. Um investimento de cerca de R$ 35 bilhões. A campanha deu resultado e o número de casos e mortes pela doença caiu. Além da vacinação, o governo federal investiu também no diagnóstico e tratamento da doença. Foram enviados mais de 32 milhões de unidades do teste RT-PCR para secretarias de saúde. E em janeiro, a Anvisa aprovou o uso de autotestes de Covid-19. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. As campanhas de vacinação do Ministério da Saúde não focaram apenas no combate à Covid-19. Durante todo o ano, também foram feitas ações, por exemplo, contra a influenza, o sarampo e a poliomielite. Ao longo desses 32 anos, o SUS ficou forte e resiliente, como vimos, durante a pandemia da Covid-19, principalmente por conta da sua grande capilaridade. Em 2022, o Brasil também teve que enfrentar outra doença, a monkeypox. Nessa luta, o governo anunciou uma campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos e criou um centro de operações de emergência para monitorar a propagação dos casos. As doenças não têm fronteiras. Nós somos um mundo globalizado ainda mais com a mobilização da população. Neste ano, os usuários de planos de saúde também passaram a ter acesso a mais consultas de especialidades como psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia. E outra novidade, entrou em vigor novas regras para rótulos de alimentos. Essa rotulagem frontal, que é a nova proposta, estiver mais visível e mais clara para o consumidor. A gente consegue ampliar o poder de escolha dele para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele está consumindo. O governo federal também manteve, em 2022, o trabalho em outras frentes já conhecidas da saúde pública, como o combate ao mosquito transmissor da dengue. E prosseguiu com campanhas como o Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, e o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Também lançou o Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas. Para nós, esse programa, ele é de suma importância, porque vai salvar muitas vidas. O SUS incluiu todos os brasileiros, dentro de uma perspectiva de assistência à saúde universal, integral, igualitária e gratuita. A Força Aérea Brasileira deu início, oficialmente, às atividades operacionais dos caças F-39 Gripen. As aeronaves serão o principal instrumento de defesa aérea do país. O caça F-39 Gripen está entre os aviões de guerra com capacidade tecnológica bem avançada. A aeronave é de pequeno porte, tem baixo custo de operação e é produzida na Suécia. O Brasil comprou um total de 36 Gripen de dois modelos que vão ser entregues pela empresa sueca até 2027. Os novos aviões vão substituir os antigos caças na missão de garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro e integrar o território nacional. Esta solenidade em Anápolis marcou oficialmente a entrada dos F-39 Gripen em operação. Muito trabalho e empenho foram necessários para que hoje estivéssemos aqui reunidos, testemunhando e celebrando o início das atividades operacionais desse vetor de caça na base aérea de Anápolis. Uma base aérea que carrega em seu DNA uma vocação inovadora, estando desde a sua criação na vanguarda para a implantação de novas tecnologias e doutrinas, honrando os feitos daqueles que nos antecederam, representados pelos nossos disjuntos. É isso, uma ótima terça para você. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.